O defeito dela é que ela trava aí, não sai mais. Era isso, né? Na verdade, ela desligava. Aí, galera, resolvido. Aí, galerinha. Tô com a TV L244, com aquela mensagem, né? Aguarde, que ela fica quando liga. Aqui, essa TV, esse problema é fácil de resolver. Tem que ter esse... Se você não quiser comprar um, tem que ter um negócio. Meu tá bem velhinho já, coitado, mas tá funcionando. Um gravador de piquezinho, esse aqui, ó, CH341, tá vendo? Ele é bonzinho. Funciona pra um bocado de pique. Vou mostrar aqui o procedimento. Eu não tenho o soquete de encaixe aqui, ó. Eu perdi, na verdade. Aí, eu vou ter que soldar os fiozinhos nas perninhas e fazer a ligação direta. Um pouco trabalhoso. Mas, é isso aí. Aqui é a posição da placa dela, ó. A placa mãe aqui, da TV. A fonte. A placa mãe. A posição dessa pique é aqui, ó. Eu vou regravar. Essa TV dá esse mesmo defeito. Também, por causa do capaço de toda a fonte. O capaço da linha de 12 volts, ele seca. Da linha de 5 volts também. Aí, dá esse mesmo defeito. Fica a guarda. Às vezes liga, às vezes não liga. Mas, dessa vez, não deu... Não foi ele, não. Aí, eu tô regravando a pique agora. Vou soldar aqui os fios, passo a passo. Pra ser o que? Descascar. Descascar. Soldar um aqui, depois soldar outro, outro. E encaixar aqui. Já baixei aqui o aplicativo no... No... Mediafire aqui. Vou deixar o link pra vocês aí. Aqui é o tempo que eu não usava. Esse formatação nova não deu pra... Vou deixar na descrição. E aqui, o aplicativo. Tem que instalar o drive da... Se encaixa a pique no... No notebook. Instala o drive dela. E... Procura. O arquivo dessa TV também, eu vou deixar disponível. Dessa L244, LN244 também é o mesmo... Mesmo aplicativo. Valeu. É, galera. Eu sei que vai ficar... Complicado encaixar. Tudo soltinho aqui, né? Eu arrumo tipo um soquetezinho. Eu vou procurar. Acho que é aquele soquete que usa em fita de... De LED talvez dê. Não. Acho que é muito curto. Vou procurar ali. Tô botando essa fita aqui. Eu ia colar tudo na fita e ia fazer. Mas... Não gostei não. Vai dar muito trabalho. Eu vou procurar o soquete de fita de LED. Ali que eu tenho alguns. Eu sei que eu tenho, né? Aqui, ó. O soquete... O soquete nesse caixinho que eu tô falando. Eu acho que ele vai dar. Se for padrão. Tipo um CI, né? Fica achando só mais um aqui no meio da... Da bagunça. Eu acho, eu acho. Na verdade, eu acho. Eu acho que eu acho. Achei. Aqui. Dois iguais. Eita, isso aqui tá sem uma perninha, ó. Não serve. Aqui. Aqui tem o motor. Cadê ele? Aqui. Pronto. Volto pra lá. Eu soldei tudo. Daí pegou fogo. Eu soldei tudo, só que não... Não gostei não. Ficou muito ruim de... De... Encaixar aqui. Aí eu... Fiz isso. Cheguei todos os pinos pra longe. E agora ele encaixa melhor. Tá vendo? Só cai aqui. Aqui já tá no lugar. Aí eu vou travar aqui. Você vê que eles se mexem, ó. Você vê que eles estão presos já. Já estão no... No clima. Aí eu vou agora soldar aqui. Da piquezinha cá. Vou soldar pra cá. Primeiro eu vou achar o modelo dela. Porque o modelo... Deixa eu explicar aqui. Explicar pra vocês aqui no aplicativo. Cadê o programinha aqui, ó. De acordo com a pique que você escolhe. A posição dela aqui muda, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar outro modelo aqui, ó. Não, não tá mudando, não, ó. Peraí, com essa... Sei lá. Mas ela muda. Essa... Falando dessa posição em relação ao... Ao... Negocinho, né? Ela muda. Tem pique. Tem... Vai ter pique que começa aqui. Tem pique que o pino 1... Inicia aqui e aqui. Tem pino... Tem pique que muda. Eu sei que muda. Aí eu vou... Fazer logo aqui certinho. Pra bater certo. Valeu. Mais uma partidinha aí. Daqui a pouco eu falo. Por favor, galera. Vá se inscrevendo aí. E dando like na moral. Um abraço. Aqui, ó. Pino 1. Tá aqui. Eu já expliquei. Em um vídeo que tá aí. Talvez eu deixe o... O card aí em cima. Fazendo um estrobo, né? Pro 555. Tem outros vídeos que eu também explico. O pino 1 começa aqui. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É nessa sequência que você conta. Então, não sei. O pino 1 dela tá aqui. Nesse negócio branco. Tá branco porque justamente... Ela tá vendo a bolinha. Vê se brilha. Deixa eu ver se eu for outro foco aqui. Dá pra ver a bolinha aqui. Que é o pino 1. Então a posição dela vai ficar assim. Em relação ao... Conector. Vamos supor o conector tá aqui, ó. Tá vendo a marchinha dele aqui? O encaixe. Ela vai tão... O pino 1 vai ser aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou soldar. E daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Fica a soldagem aqui. Belezinha? Como manda o figurino pino 1. Nessa posição. Aí você vem aqui. Eu fiz antes, mas não deu. Mas vou ensinar o passo a passo. Você vem aqui. Leitura. Leitura. Faz a leitura. Cadê? Leitura aqui. Aqui em cima. Leitura. Faz a leitura. Aí vai dar... O que ela leu. Aí você vem aqui. E... Salvar. Teta salvar. Escolhe o nome e salva. Numa pasta que você quiser. Eu te salvei aqui, ó. É L244 BIM. Aqui, ó. Já tá salvo. Aí depois você vem aqui. Em... Abrir. Por que você salva? Porque se o arquivo que você pegou não for. Vier corrompido, alguma coisa. Você já tem garantido pelo menos o... Voltar como ela era. Aí você vem aqui agora. Hora de trabalho. Abrir. Esse aqui que já... Que eu vou deixar disponível pra vocês. Tacar, né? Aí você vem aqui agora e... Vem aqui e faz programar. Tá vendo? Pau. Aí ele vai começar. Demora um pouco. 2%. Tá. 4, 5 já. Aí o que acontece, galera? O que eu quero falar com vocês. É que se você... Não conseguir fazer essa saudagem. Não estiver dando certo. Não desanime não. Porque é assim mesmo. Ninguém é perfeito do começo. Vá tentando que você vai conseguir. Já tá 22%. Depois que ficar pronto. Eu vou voltar com... Depois que gravar tudo, eu volto. Aí a mensagem diz que todo mundo gosta de ver, né? É pronto. Programada ou verificada com sucesso. Ok. Depois que você gravar ela, você pede... Vem aqui em leitura de novo. Aqui em cima. Leitura. Que ela vai dizer se... Leu, né? Vai demorar um pouquinho pra ler. Mas aí a gente... Vê rápido isso aí. Eu vou desligar quando voltar. Eu volto pra ver se tá tudo beleza. Aí pessoal, ele leu os mesmos dados que tava antes. Você tem que olhar isso aqui, ó. Também, ó. As informações de número, né? Isso aqui. Ele tem que tá... Com dados. Se ele tiver FFFFFF, quer dizer que não tem falha. Como ele fica, né? Essa parte aqui vazia, tá vendo? Depois ele começa de novo. Mas isso é a parte de programação da PIC mesmo. Gravou? Um abraço. Então vamos lá. Jogar na TV agora e ver o resultado. Né? Beleza? A marcação aqui na placa, ó. Tá vendo se... Esse aqui é um chanfro. Tem esse chanfro que é assim, não sei. E tem outro... E aí tem a bolinha. Esse aqui tem a bolinha. Marcando o pin no carro. Vai pro lugar. Meu soprador tá na mão de um amigo meu. Tá emprestado lá. Ele tem que... Tava consertando as caixas da... JBL. E pediu pra... Emprestado, né? Pra ele... Fazer a soldagem lá. Eu não sei nem por que ele vai usar isso. Porque aquelas caixas de JBL. São tão bestas. Com ferro de solda é meio ruim fazer isso. Mas eu vou tentar aqui. Da maneira que eu puder. Cuidado com esses... Esses capacitoreszinhos. Registores, tá vendo? Capacitor também aqui, ó. Bobina. Já medi aqui. São 22 ohms. Antes de... De... Tirar. Eu medi. Porque se tivesse algum problema. Eu teria... Já tinha uma medição. Consoprador térmico. Consoprador térmico é tão... Consoprador não. Com aquele... A unidade, né? É tão massa, velho. Era só colocar em cima. E já foi. Agora com... Ferro de solda na tora. Pronto. Fiz o que? Botei esse pino primeiro. Agora vou vincar no outro lado. Pressionando o C.I. Pra baixo. E... Ó. Cheguei a pegar no... Um registorzinho ali. Gostei não. Depois eu vou fazer o teste de ponto a ponto. O lado de lá já foi. Vem aqui agora. Apertando também esse lado. Pra... As soldas se conectarem. Vamos ver aqui. Tudo belezinha. Não tá bonito. Deixa eu virar pra lá de cá. Agora. Não tá aquela coisa linda. É uma coisa aqui. Eu vou fazer o teste de ponto a ponto. Da... Vou pegar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se dá pra sinalizar. Vou botar uma ponteira aqui do teste. E a outra no pé aqui do registor. Pra ver se tá passando, né? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Mas aqui... Desse lado eu sei que tá beleza. O lado de lá que eu tenho minhas dúvidas. Por causa do ângulo. Mas... Pra mim já foi. Aqui pra mim já foi. Valeu. Valeu.